Oi meus queridos, tudo bom com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo aqui rapidinho pra mostrar pra vocês como eu faço o substrato dos meus cactos e suculentas porque é o mesmo, tá bom? Esse substrato que eu faço, ele já vai adubado pra quem me pergunta da adubação, eu uso um adubo orgânico que é o humus de minhoca então, o que vocês precisam? O que vocês vão precisar? O que eu utilizo? Terra, tá? Pra cada medida de terra, a mesma medida de humus de minhoca para dois de areia aí eu coloco aqui, não precisa ser copinho, vocês podem usar a medida de pazinha depende das quantidades que vocês vão querer, da quantidade de terra que você vai querer colocar que você vai precisar, né, fazer, quantidade de substrato quantidade de humus e dois de areia aqui eu vou colocar mais um copo, tá gente? É só demonstração após fazer isso, vocês vão misturar, tá? Bem misturadinho mesmo e vocês vão fazer o teste da consistência que eu faço eu vou misturar esse substrato aqui que eu fiz, tá? Vou misturar bem e daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como ele tem que ficar, tá? porque o substrato de cactos e suculentos não pode ser muito argiloso tem gente que tem terra em casa e utiliza terra de jardim geralmente a terra de jardim é muito argilosa então o que vocês vão fazer? Vocês vão misturar com um pouco de areia, tá? outra coisa, terra de jardim geralmente tem minhoca e é a minhoca que faz o humus de minhoca, né gente? então não precisa de você comprar o humus, sua terra já é adubada tem um adubo orgânico aí, já tem a minhoca que é maravilhosa então você vai usar essa terra, vai fazer o teste que eu vou mostrar pra vocês agora depois de fazer essa misturinha aqui e ver se ela tá adequada pra colocar nas suas suculentas, tá bom? então eu vou misturar aqui e já vou oi gente, voltei aqui com a minha misturinha, tá? é assim que tem que ficar mais ou menos realmente é arenoso esse substrato eu uso muito dos meus cactos nem toda suculenta minha eu uso mesmo substrato geralmente eu faço assim, tá? mas tem suculentas que precisam de maior absorção de água elas gostam de mais umidade então geralmente eu mudo substrato por isso que eu demorei de fazer esse vídeo de substrato pra vocês porque substrato é uma coisa que varia muito de pessoa pra pessoa é o que funciona esse tá funcionando muito bem pros meus cactos e pras minhas suculentas, tá bom? se tiver qualquer dúvida pode deixar o comentário aí que eu vou responder tá? sem problema nenhum pode perguntar, fiquem à vontade agora eu vou fazer o teste com vocês, tá? o teste é o seguinte vocês vão molhar depois a sua terra dá uma olhadinha por cima ou então pode pegar na mão é melhor pegar na mão, ó e molhar essa terra por que que eu tô fazendo isso? pra saber se a terra não tá muito argilosa, tá? e vai apertar no momento que você apertar você vai tentar fazer algum tipo de estrutura com ela e ver se ela tá maleável se você não conseguir a terra está ótima para os seus cactos e para as suas suculentas, tá? repetindo, não é sempre que eu uso esse substrato para as minhas suculentas depende de suculentas mas para os meus cactos todos os meus cactos levam esse substrato, tá bom? quando ele já tem raiz tem um vídeo no canal que eu ensino a plantar cacto os brotos de cacto na areia também é muito bom que evita apodrecimento dá uma olhadinha que vocês vão ver aí vocês vão fazendo pra ver se tá maleável não tá? maravilhoso já pode plantar, tá bom? então é isso essa terra já é adubada ela é bem aerada ótima para plantar e ótima para plantas principalmente cactos que ficam no tempo, tá? esse cacto fica no tempo maravilhoso ele vai a substrato penso eu as quantidades direitinho eu vou deixar aqui embaixo tá? quem não conseguiu pegar direito as quantidades do que eu falava vai estar aí embaixo, tá? eu vou deixar a quantidade de terra a quantidade de humus e a quantidade de areia então é isso gente espero que tenham gostado se gostou se inscreve no canal curte compartilha e até a próxima fiquem com Deus Deus abençoe a semana de vocês e muito, muito obrigado por estarem comigo e muito obrigado e muito obrigado